Boa tarde, terceiro ano. Boa tarde, pais. Tudo bem? Professora Valéria, da Informática. Hoje o nosso vídeo, nossa videoaula, é só um resumo de todas as videoaulas do que nós aprendemos até agora, né? Então, vai ser um resumo para podermos fazer a avaliação, ok? Nós vamos relembrar tudo o que nós já aprendemos, ok? Então, nós estamos trabalhando no programa Word, né? Sabemos que podemos deixar um atalho do Word aqui na área de trabalho, que o atalho é uma cópia, e vamos abrir o Word. O que nós aprendemos no Word? Nós aprendemos tabela, né? Documento em branco, sobre fazer uma tabela. Em que menu que fica a tabela? Aqui, no menu Inserir, eu tenho o botão Tabela, né? Aprendemos que a tabela, ela tem linhas e colunas, né? A tabela tá aí pronta. Aprendemos que quando nós digitamos dentro dos quadradinhos da tabela, que pode ser chamado de célula, para ir para o outro quadradinho, eu uso a tecla Tab do teclado. Sempre para andar, tecla Tab. Para descer, setinha de navegação, né? É assim que eu ando dentro de uma tabela. O que mais que nós aprendemos aqui no Word? Nós aprendemos sobre como deixar uma folha em pé, ou uma folha deitada. Lembra? Qual menu que eu acho essas duas opções? Aqui no layout. No layout da página, eu tenho o botão aqui, orientação, que eu posso deixar em retrato ou em paisagem, deitado. Não é isso? Nós aprendemos que... Ó, paisagem, a folha tá deitada. E retrato, a folha tá em pé. Correto? O que mais que nós aprendemos? Nós aprendemos aqui também... Eu vou fechar esse Word aqui. Ele vai pedir para me salvar, eu não vou salvar, não. Nós aprendemos também fazer aqui um texto em colunas. Lembra do texto em colunas que nós fizemos, ó? Eu vou abrir. Tem até ele aqui. Olha. E como é que a gente faz mesmo, professor, o texto em colunas? Em que menu tá? Nós digitamos o texto normalmente, viemos aqui no layout e tem um botão colunas. Eu posso deixar em duas, três, né? Muito interessante, né? Nós aprendemos também sobre ifenização. O que é que é ifenização? Ifenização é separação de sílaba. Quando nós estamos digitando no Word e queremos que ele... Em vez de ele jogar a palavra, eu vou digitar uma frase aqui. Eu vou ativar aqui a ifenização. Layout. Ifenização automático. Isso. Vamos lá. Estamos em um momento de quarentena, onde não podemos sair. É muito importante usarmos... Olha o que que ele fez. A palavra usarmos na minha cabeça é aqui, ele separou a sílaba e colocou aqui, porque eu ativei a ifenização. Se eu não tivesse ativado a ifenização, ele não ia fazer separação de sílaba. Ele ia jogar toda a palavrinha aqui pra baixo. Então, nós aprendemos bastante coisa, né? Aprendemos também que pra tudo que eu tenho que fazer no Word, eu tenho que selecionar. Certo, turminha? Eu quero que vocês tenham uma boa avaliação com esse resumo. Um beijo!